Coloca a Daye Oliveira aqui pra mim, que ela já vem pra cá pra falar justamente disso. Quase 7 mil reais. Este foi o prejuízo de um Três Lagoense que acabou caindo em um golpe. Como que aconteceu isso, Daye? Oi, Rui. Foi com o morador do bairro Jardim Alvorada, bairro que eu estou neste momento. Ontem à noite ele entrou no seu aplicativo do banco pra fazer a sua consulta de rotina e percebeu que alguém tinha feito um empréstimo no nome dele, um no valor de 3 mil reais e o outro no valor de 3 mil 974 reais. Quase 7 mil reais de prejuízo. Ele foi até a delegacia, fez o registro do boletim de ocorrência, mas em seu relato não soube informar aos policiais de onde poderia ter vindo, que não tem desconfiança de ninguém, né? Ninguém teria a senha do seu banco pra poder fazer esse empréstimo. E o mais interessante é que vale a pena ressaltar. Ele utiliza um aplicativo, uma plataforma que é utilizada no mundo inteiro, atende diversas redes bancárias, não só aqui no Brasil, mas em outros países, que é a Safety Pay, que em inglês significa pagamento seguro. É uma plataforma que oferece transferências, transações bancárias e pagamentos sem a utilização do cartão físico. E ele acredita, ele disse no boletim de ocorrência, que por meio desta plataforma é que a pessoa tenha conseguido acessar a sua conta. Então, vale ressaltar, porque às vezes as pessoas utilizam essas plataformas que prometem aí segurança para transações bancárias, então vale a pena checar, vale a pena ficar atento, né? Porque não tem só essa, tem diversas pelo mundo disponíveis, então tem que ficar muito atento, porque os serviços digitais, eles facilitam, trazem agilidade, praticidade para o usuário. A gente gosta muito, porém, todos nós, e aí eu me incluo nisso, precisamos ficar atentos por todas as transações bancárias que se fazem pelo computador, pelo celular, porque, infelizmente, os hackers, né? Eles são cada vez mais criativos, os golpistas se reinventam todos os dias e estão aí, ó, praticando golpes e pessoas estão caindo todos os dias. Toda semana a gente traz um tipo de estelionato diferente. E ontem, infelizmente, uma pessoa perdeu aí quase 7 mil reais e precisou, agora, né? Tem a dor de cabeça aí para resolver essa situação que não foi nem mesmo ele que causou. Eu volto com você aí no estúdio, Rude. Beleza.